Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Hoje é dia 21 do 10 de 2020, 7 horas e 6 minutos, horário local 8 e 6 Brasília. Seja muito bem-vindo ao nosso giro matinal. Para participar do grupo fechado, imersões e aulas particulares, entre em contato pelo número da sua tela, o link está aqui na descrição. Bom, vamos lá então, pessoal. Começando aí pelo giro no mercado internacional. SP500, Dow Jones e Nasdaq, trabalhando de lado nesse momento, chegaram a ter uma movimentação autista interessante no overnight. Mas deram uma boa devolvida agora no começo da manhã. Vale frisar aqui, o SP500 perdendo 34,19, mira reto 33,71, que é o pivô que está em aberto, está confirmado, tudo bonitinho, beleza? Temos aí, quem mais? O ouro trabalhando em alta de 0,36, o VIX trabalhando em alta de 2,21, o petróleo em queda de 0,72, o DXY em queda de 0,36. Europa, majoritariamente em baixa, com destaque para o Reino Unido, em queda de 1,14%. E Xangai fechou de lado, o Japão fechou levemente positivo. Falando aí do dólar contra as moedas fortes, baixa generalizada, exceto contra a coroa sueca, que trabalha estável. O destaque realmente fica para o dólar contra a Libre Estelina, que está tendo uma desvalorização de 0,84, vale frisar que é o par de câmbio com maior movimentação financeira do mundo. E contra os emergentes, o dólar trabalha em queda também, exceto contra a rúpia indiana, nos demais pares em queda generalizada. Falando do fluxo, pessoal, ontem o gringo comprou 3.359 contratos, estão aí vendidos em 11.700. No dólar também compraram 9.550 contratos, estão comprados em 42.600. Nos juros, venderam 12.000 contratos, eles estão há pelo menos algumas semanas já aí nessa faixa de 2.300.000 contratos. E no mercado à vista, venderam 297.000. No dia 16, estão com saldo de 986.000. Falando do noticiário, pessoal, às 9h30 da manhã temos aí o IPC Núcleo do Canadá. Temos o Núcleo de Vendas do Varejo também do Canadá. Às 11h30, estoque de petróleo bruto e quem mais? E lógico, os olhos se viram aí sobre o pacote de estímulo norte-americano, Brexit na Europa, a questão da autonomia do Banco Central aqui no Brasil. Então temos aí bastante noticiário importante no radar, né? Então vale ficar de olho nisso daí, tá bom? Um excelente dia a todos, quem com Deus, um ótimo pregão. E à noite nos vemos no programa No Alvo, fazendo um panorama do mercado e das oportunidades. Valeu!